Facebook, meus amigos do canal do Nilson Rodrigues. Aquele abraço para vocês aí. Com muita humildade, eu estou fazendo o meu trabalho, um grisinal meu Deus do coração, e contando com o apoio de vocês todos que estão curtindo do Nilson Rodrigues no canal e também no Facebook. Um abraço. Obrigado por esse carinho. Um respeito muito grande eu tenho por vocês. E um beijo no coração de cada um que me aplaude nesse momento. Tô aqui jogando fora, ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô perdido sem você. Quem me amava de verdade? Se cansou e bateu asas. Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa. E tanta saudade dela Chorando ninguém pra ela Pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E tanta saudade dela Chorando ninguém pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Quem está do nosso lado Só tem valor depois que perde De tanta saudade dela Chorando ninguém pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela E tanta saudade dela Chorando ninguém pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos